Galera, acho que eu vou jogar esse jogo GTA, acho que é GTA Santos, GTA Santos, nada a vista que dá, GTA Santos. Galera, acho que eu vou jogar esse jogo GTA, acho que é GTA, por enquanto, nada a ver isso aqui tanto, jogar esse jogo com GTA, GTA Santos, eu preciso me ajudar a jogar um GTA ou um maniquete?